Multa para quem não faz a limpeza de terrenos baldios pode passar de 2 mil reais em Erechim. Obras em praça longe de ser concluída na cidade. E ainda, alistamento militar deve ser feito até junho. É agora. Fique com a gente. Obras em praça longe de ser concluída na cidade. Falando que o descumprimento da lei municipal pode gerar multa. E a autuação é salgada. Pode ultrapassar os 2 mil reais. Terrenos grandes, pequenos e sujos. A maioria das áreas parece estar abandonada porque aqui o lixo e a capoeira tomam conta. O que mais preocupa é que esses locais pertencem a alguém. E segundo legislação municipal, os proprietários são os responsáveis pela limpeza dos terrenos. Nesta semana, a Secretaria de Meio Ambiente de Erechim expediu um alerta orientando sobre a obrigatoriedade. Quem não cumprir pode ser autuado com multa superior a 2 mil reais. A lei vale também para pátios de residências e passeios públicos. As denúncias podem ser feitas na divisão de protocolos, que fica localizada no prédio principal da Prefeitura. Está aberto o prazo para alistamento militar online. As inscrições podem ser feitas no site do Exército, com o número do CPF e preenchimento do formulário para a validação dos dados pessoais. O alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que o jovem completa 18 anos. O prazo termina no dia 30 de junho. O verão e as férias são sinônimos de diversão e brincadeiras, principalmente ao ar livre e em grandes espaços. Só que em Erechim, essas atividades estão um pouco comprometidas. É que uma obra em pelo menos uma das principais praças da cidade está longe de ser concluída. Mesmo vencido o prazo previsto em edital, praças que passam por reformas só devem ser entregues à população após o verão. Há pouco mais de seis meses, a Prefeitura de Erechim anunciava o início da reforma da Praça D'Auto Filho, a primeira a passar por um processo de modernização dos espaços públicos. Logo depois, foi a vez das obras de revitalização da Praça Júlio de Castilhos que tiveram início. Porém, fim dado o prazo, de seis meses previstos para a conclusão da praça e de três meses para a Praça Júlio de Castilhos, os dois espaços ainda estão longe de serem entregues à comunidade. A reforma da Praça D'Auto Filho iniciou em junho de 2019. O edital previa um prazo de seis meses para a conclusão das obras, a um custo de R$ 1,150,000. Fim dado o prazo para a conclusão, apesar da maioria das melhorias previstas estar pronta, ainda falta muito para a obra ser considerada concluída e poder ser usufruída pela população. Além disso, foram previstos três aditivos ao contrato inicial, e o custo aumentou em R$ 200 mil. Os dois primeiros considerados necessários para a melhor execução da obra, que ocorreram em 21 de agosto e 24 de setembro, nos valores de R$ 50.627,84 e R$ 94.356,08, respectivamente. O último aditivo foi realizado em 22 de novembro com acréscimo de serviço e material no valor de R$ 55.918,41. Já a Praça Júlio de Castilhos, onde a obra de revitalização, teve início em outubro com o prazo de conclusão de três meses, mas também não deverá ser entregue no período do ano em que a população mais procura os espaços públicos. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura para buscar um parecer sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Lembramos que essa reportagem foi uma sugestão de um telespectador, e você pode ajudar a fazer o Jornal das Sete. Mande fotos, um vídeo ou uma sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 9710 4440. E se você tem interesse na área de montagem e reparo de computadores, o SENAC de Erechim oferece um curso que inclui montagem e manutenção a nível de hardware e software, construção de soluções de conectividade para redes domésticas e detecção e reparo de defeitos. Outras informações pelo telefone 3522-2999. Falamos da previsão do tempo, o dia foi de calor e sol forte. Amanhã não muda muito, mas uma frente fria deve trazer pelo menos pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas vão variar entre 19 e 30 graus. Ficamos por aqui, curta, comente, mande sugestões para o Jornal das Sete. Até amanhã! Ficamos por aqui, curta, comente, para o Jornal das Sete. E fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera, cresce. SENAC. Educação profissional mudando vidas. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa.